Hoje nós fizemos duas sessões na Câmara Municipal de Teresina, de forma extraordinária, considerando que o município de Teresina encaminhou para a Câmara cinco projetos de lei de alta relevância para a cidade, exatamente em decorrência dessa pandemia do coronavírus. E nós votamos o projeto de lei que antecipa o feriado do aniversário de Teresina, que seria em agosto, e foi antecipado para a próxima sexta-feira desta semana. Votamos também um projeto de lei que dispõe sobre os procedimentos para contratações de bens e serviços pelo município de Teresina, sobretudo para equipar hospitais e UTIs e o hospital de campanha. E também votamos um projeto de lei que reconhece o estado de calamidade pública na nossa cidade de Teresina. E o objetivo é exatamente o quê? É cuidar com maior eficiência e maior eficácia e com maior rapidez possível equipando os hospitais, equipando os UTIs, para que a gente possa, se agravar esse estado do coronavírus, os hospitais de Teresina estarem todos prontos para atender a nossa população. Legenda por Sônia Ruberti